O Grupo Corporal Poder das Mãos, administrado por Adailton Fernando Menezes, tem realizado um importante trabalho focado em proporcionar qualidade de vida às pessoas. Com uma equipe altamente capacitada e experiente, oferece além dos diversos tratamentos, cursos completos na área de massagem, como por exemplo, estética corporal, massoterapia e quiropraxia. O Grupo Corporal Poder das Mãos também pode administrar esses cursos na sua cidade. Para maiores informações, ligue 62996882516. Legenda por Sônia Ruberti